Boa tarde, galera! Boa tarde! Eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo. Nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituba. Dia lindo de sol aqui na Queda Livre. E agora é hora de fazer o salto duplo do Eudon. E aí, garoto? Beleza? Tá preparado? Preparado, vambora! Conta aí, primeiro salto? Primeiro salto. Muito nervoso ou não? Mais ou menos. Só na adrenalina? Na adrenalina, ansioso. Tá amarradão aí? Certinho. Me conta, de onde surgiu essa ideia, cara? Um amigo meu pulou e falou que era bom. Quero sentir essa... Agora é a hora! Bora entrar lá! Queira a hora! Queira a hora! Tchau, tchau! And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up In the club loving them bottles up And every night we raise them bottles up So high Chilling like a villain, diabolical, the bunny Rocking on that robot fashion, pull these get up off me Skinny jeans is up to see, them 504s are coffee Lady in balance, I got skinny color toffee Chilling in my man, love, you can call me lucky And it's on to the next one, like the cat from Aussie And I'm super steppin' Can't spot with a new band, who's made by the fish She's fresh, love, 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 love Puta que pariu! Parabéns, garoto! Parabéns! Valeu! Valeu, miúdo! Uh! 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 Obrigado, Alistair de Salve! Valeu! Conta aí! Sensação única! Maravilhoso! Valeu então! Está recomendado? Recomendado e vou voltar! Parabéns! E bem vindo ao mundo do paraquedismo! Valeu gente! Galera! Faz igual esse maluco! Sai do sofá! Vem para Boituva saltar! Com a queda livre! Vem! Toca demais! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima! Lá na hora que está saltando! É maravilhoso! E eu pularia de novo! Não sei como é que eu fui de parar aqui não! Vou lhe falar! Eu fiquei com fé agradecida com foto e é muito bom! Muita adrenalina para mim! Tchau! 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 Tchau!